No próximo domingo, dia 19, será realizada a quinta edição da Feira Literária Força Jovem, promovida pela Associação Movimento Força Jovem. E ao meu lado está a Suelen Gomes, que é a primeira secretária da associação, e vai explicar mais detalhes deste evento, né Suelen? Qual vai ser o tema deste ano? O tema deste ano, a feira sempre tem esse tema de conscientização, e o tema Educação Ambiental e Qualidade de Vida. Nós vamos ter nessa feira, como a Educação Ambiental, a presença da 13ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, da Brigada Voluntária de Combate a Incêndios Florestais, do Grupo Sentinelas da Serra do Linheiros, todos trabalhando esse tema da conscientização. E a gente está vendo também apresentações, vão ter apresentações de dança? Isso, nós vamos ter apresentação de teatro, de dança, de capoeira, de rap, cantoras de rap, então vai estar bem sortido. Vamos ter uma biblioteca itinerante, a pessoa vai poder vir, escolher o seu livro literário, levar para casa e depois trocar por outro. E é bom também a gente ressaltar a importância desses trabalhos que vocês realizam, junto com a comunidade, né? É uma oportunidade para eles incentivarem crianças e adolescentes a leitura. É sim, o principal objetivo dessa feira é incentivar e despertar a leitura nas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que estão em formação do caráter. E vale a pena ressaltar também que todas as atividades da feira são realizadas independente de qualquer partido político ou de candidaturas. A associação é voluntária e todos os trabalhos a gente não dedica nessa forma. Então vamos deixar um convite para as pessoas já participarem. Deixar o convite para todos no dia 19, então, a partir das 8 da manhã, estar aqui no Idalina, no bairro Senhor dos Montes, e participar da nossa feira Enriquecer. Obrigado, Suelen. Leonardo Patrus para o Jornal Regional. Obrigado, Suelen.